Os passageiros do voo 9474 da Gol Linhas Aéreas, com destino a Brasília, passaram momentos de pânico e desespero. Quando a aeronave já estava no fim da pista, pronta para decolar, o piloto avisou os passageiros que detectou um problema mecânico e que deveria retornar. Foi aí que começou a confusão. Demoramos duas horas dentro do avião, trancados, sem deixar a gente sair, sem dar nenhuma posição. E depois de duas horas foi que vieram dizer, quem vai fazer conexão com Brasília, Salvador, ou Manaus, ou Goiânia, por favor, nos acompanhe. Nossa equipe entrou em contato com o gerente da companhia aérea aqui em Rondônia para saber o motivo do atraso do voo. Essas informações são só que possam entregar com o setor de imprensa da empresa, viu? Só eles podem te passar essa informação, eu não posso te passar essas informações lá. Com o atraso, um grupo de 21 passageiros que perderam a conexão tiveram que desembarcar aqui em Porto Velho. Esta comerciante, que veio de Mirante da Serra, município distante 381 quilômetros da capital, era uma das passageiras. A viagem a Goiânia tinha um objetivo. Tem um compromisso importante, minha filha que vai casar e eu preciso do vestido para ela, para mim. Porque eu nunca usei um vestido, agora não sei, esse sonho não vai ser realizado, que a Goiânia sacaneou com nós. Sem previsão de quando iriam reembarcar, o grupo permaneceu no saguão do aeroporto Jorge Teixeira, à espera de informações.